Uma criatura com um poder tão devastador que nem a própria fundação SCP conseguiu catalogar. Este é a Siren Head, uma criatura que pode assombrar você. Antes de iniciar o vídeo, já peço que você já se inscreva no canal. Se inscreva aí, aperta esse botãozinho vermelho aí embaixo. Inscreva-se, não esqueça de ativar o sininho e deixe seu like pra contribuir aqui com o trabalho. E vem comigo, que eu vou te mostrar tudo sobre a Siren Head. Uma criatura que pode acabar com você em questão de segundos. Vem comigo. Quem, ou o que é, Siren Head? É uma criatura humanoide, misteriosa, conhecida por sua aparência estranha e pelos vários sons que pode emitir. Quase todas as imagens de Siren Head são muito parecidas. O apresentando como um ser alto, fino, ressecado e desidratado, com uma pele mumificada e sirenes duplas em sua cabeça. A Siren Head é uma entidade física, mas sua anatomia e existência são aterrorizantes e sem sentido para nós. A Siren Head não é um ser de nossa realidade. Ao contrário de nós humanos, não é limitada por nossas leis da natureza. Basicamente, este ser é uma manifestação em constante mudança, que quase sempre aparece diferente na visão de suas vítimas. A informação sobre esta criatura muda a todo momento, o que abre várias teorias sobre a mesma. Na realidade, este ser é uma forma estática de uma entidade sobrenatural incompreensível. Apesar da sua falta de olhos, ela ainda pode ver. Ela também tem a capacidade de manipular a tecnologia, tocando sons através de outros dispositivos. Ela passa a maior parte de seu tempo parada, mas tem a capacidade de se mover muito rápido. Siren Head nunca foi uma pessoa e ninguém pode se transformar nele por nenhum meio. Armas normalmente não funcionam sobre esta besta. Quase nunca foi avistada em grandes áreas populacionais. Apesar dos dentes, não come. O que significa que ele pode não ser realmente um predador no sentido tradicional. Embora esta informação possa ser extremamente contraditória. Também tem havido relatos contraditórios sobre se é um ser solitário ou uma espécie. Curiosamente, a Siren Head não parece reconhecer outros animais. Parece apenas focalizada nos humanos por alguma razão. Seus motivos são atualmente desconhecidos. Siren Head é um predador muito agressivo, monstruoso e habilidoso. O que o torna muito perigoso. Parece ter algum grau de inteligência devido ao uso de táticas como camuflagem dentro das florestas e a imitação de sons como vozes para se esconder e atrair suas presas. Fora isso, não se sabe muito mais sobre a maneira de pensar desta monstruosidade. Embora teorias não confirmadas sugiram que ela é a última de sua espécie. E, portanto, pode ter uma forte vontade de sobreviver. Possivelmente desenvolvendo suas habilidades de camuflagem para se esconder de outras criaturas perigosas. Embora, mais uma vez, isso não seja confirmado. Siren Head gosta de enganar as pessoas com as vozes de seus amigos. Um avistamento dele sugere que ele também bloqueia os gritos das vítimas com seus próprios sons. Garantindo que não haja nenhuma chance de que alguém as ajude. Tudo isso para se assegurar que a sua caçada seja bem sucedida. Confundindo e desorientando a sua presa. Embora, também possa ser simplesmente uma forma de crueldade. O último avistamento possível da Siren Head inclui um trecho de notícia sobre as consequências de uma tática de matança incomum, nunca vista antes. Por razões desconhecidas, Siren Head optou por matar muitas pessoas de uma cidade e de um bairro. Arrebentando seus tímpanos. Não se sabe se a Siren Head produz um som específico para causar tal efeito. Ou se ela simplesmente fez sons altos suficientemente para fazê-lo. Muitos dos residentes foram deixados para trás e não levados pela Siren Head. Sugerindo que a Siren Head começou a matar grandes grupos de humanos apenas por causa dela. O que é estranho, pois nunca realizou uma ação tão grande antes. Geralmente apenas perseguindo e matando pessoas singulares ou pequenos grupos, no máximo. Você acha que essa criatura deve ser um SCP? Ou seja, deve ser classificada como SCP pela fundação? Eu quero saber do seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem. Fiquem bem.